Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui e hoje nós vamos falar mais um pouquinho de Dragon's Dogma 2, o novo game da Capcom que chega agora dia 22 de março, nesse mês, e que estamos todos ensandecidos para jogar, nos divertirmos e tal. Só que é o seguinte, galera, com certeza vocês perceberam que o canal está super focado nesse game, nós estamos trazendo muitas coisas do jogo e tal, e pessoal, eu vejo que muita gente que está aparecendo no canal por conta de Dragon's Dogma, está conhecendo o game, ainda não entende, não sabe o que é Dragon's Dogma, no sentido de gameplay, em jogo mesmo, não estou nem falando na questão de enredo, de lore, não, não é isso, eu estou falando o jogo, né? E eu fico com muito medo, cara, porque muitas das vezes a gente está aqui, né, fomentando um game, muita gente fala, nossa, Kalil, comprei por conta dos vídeos do seu canal, pô, isso é legal pra caramba, eu fico muito feliz em saber que vocês continuam acreditando naquilo que a gente, né, fala, comenta e tal, só que é importante você ter ideia do que é o game de verdade, porque as perguntas que algumas pessoas têm me feito nos comentários dos vídeos têm me deixado meio com medo, cara, eu falei, mano, essa galera vai comprar o jogo, não jogaram o primeiro game, vão achar que o jogo é X, mas na verdade o jogo é Y, porque, galera, vou ser bem honesto com vocês, Dragon's Dogma é diferente de tudo quanto é outro jogo que você possa imaginar, é um RPG massivasso mesmo, saca? Bastante, mas a maneira com que você joga é diferente de tudo, sabe? E eu acho isso muito legal porque, olha só, o jogo, ele é um jogo de 2012, se eu não estiver enganado, e talvez, pelo seu não sucesso absoluto e astronômico, o mercado não copiou os elementos de Dragon's Dogma, então o que tem nele é o único dele, esse lance dos peões, né, a questão online dos peões, de você poder trocar com os amigos e tal, tem muita coisa que é só dele, e por isso muita gente não sabe como funciona o game, então eu queria dar umas esplanadas, né, comentar um pouquinho com vocês aqui, como que é Dragon's Dogma, tá? Pra você ter certeza, não, Calil, ok, eu entendi, realmente, é, eu tô ensandecido pra jogar e eu vou e já era, tá? Bom, primeira coisa, pra você realmente ter uma experiência da hora e falar, meu, agora eu entendi 100%, joga o Dark Arisen, né? Eu mesmo não zerei ele, mas eu joguei um pouco com vocês algumas horas em live pra ter uma ideia do que era o jogo, jogo, joguei, né, offline aqui também, então eu já tenho uma noção do que é o game, é o que eu quero pra mim, mas se você ainda não sabe, jogue, aí você vai ter certeza e a sua experiência vai ser melhor do que tudo que eu tô falando aqui, mas, mesmo assim, vamos lá. Galera, Dragon's Dogma, gameplay, como é que funciona isso aí? Velho, você começa o jogo, né, no caso você monta seu personagem e tal, beleza, aí você escolhe uma vocação, no caso do 2, nós teremos 4 vocações, você vai poder jogar com essa vocação que eu tô jogando aqui, que eu acredito que no jogo final vai ser a que eu vou pegar mesmo, que é a de combatente, né, lutador, enfim, o fighter, né, que é o cara que tem o escudo e tem a espada, depois nós temos o arqueiro, o mago e o ladrão, beleza, você escolhe uma dessas vocações pra você jogar, mais tarde no game você pode até mudar, mas de início você vai começar com a que você escolheu lá no comecinho mesmo ali e vai ficar com ela por algumas horas, tá? Depois você vai montar o seu peão, o que que é o peão? O peão ele é um personagem fixo que você vai montar do jeito que você quer e vai colocar os atributos, as classes nele também, do jeito que você fez com o seu personagem e ele vai te acompanhar pra sempre na história. Depois, junto do seu peão, você pode conseguir ainda mais dois, né? Existe um local onde você consegue recrutar peões de outras pessoas, esse é o elemento online que existe no jogo, é o lance de você pegar peões criados por outros jogadores de diversas vocações diferentes e poder usar no seu jogo, tá? Da mesma maneira que o seu peão pode ser recrutado por outras pessoas e ganhar brinde, pipipi, papapó, tá? Como é que funciona o mundo do jogo? Galera, é o seguinte, esse jogo ele não é Ubisoftizado, tá? É importantíssimo que você saiba disso pra não se frustrar depois. Esse não é o tipo de game que vai pegar na sua mão e vai te mostrar exatamente os lugares onde ir, o que fazer. Muitas das vezes, pra você se orientar, você vai ter que prestar muita atenção no que as pessoas, NPCs, falam pra você. E aí, mediante o que eles falarem, você segue o seu caminho. O jogo, ele não é fixo nas missões, do tipo, não, você tem que fazer isso agora, não, você é livre. O mundo é extremamente grande e você pode explorar ele do jeito que você quiser. Detalhe, não existe atalhos, viagens rápidas ou coisa do tipo que vai te ajudar a chegar mais rápido de um ponto a outro. Na verdade, até existe, mas você vai ver que no começo você não vai ter muito dessas opções. Existe uma pedra, né, uma pedra, é Fairy Stone, se eu não tiver enganado o nome dela, em português não sei como é que eles vão colocar o nome, mas enfim. Existe uma pedra que ela é caríssima, caríssima, caríssima no início do game, tá? E essa pedra, ela vai ser a responsável por te teleportar pra lugares onde você demarcou no mapa que você tem interesse de voltar. Não existem as torres da Ubisoft que, cada vez que você quiser ir pra um lugar de maneira rápida, você abre o mapa, mira lá e num clique você aparece lá. Não, você vai ter que andar se não tiver essas pedras. Conforme o jogo for avançando, elas vão ficando, não é que elas vão ficando mais baratas, mas você também vai ganhando mais dinheiro, né? Então acaba, né, você acaba comprando elas com mais facilidade e tal. No jogo original tem até um lance de pedra infinita, pá, que eu nem cheguei a ver, mas eu sei que existe porque vocês comentam muito sobre isso comigo. Talvez nesse jogo também tenha, mas não tenho como afirmar. A real é que se você tá esperando um mundo aberto enorme pra não explorar, ou seja, pra você andar de maneira rápida, não é o jogo pra você, tá? Aqui você vai caminhar e vai caminhar pra um caramba, velho. Você vai andar muito, não tem cavalinho, não tem dragãozinho pra você montar, não tem carrinho, não tem nada. É a pezão, tá? Você vai dobrar o continente ali do jogo andando do jeito que você tá vendo aqui. Pô, Calil, então... É, é isso, tá? Existe, fora essas pedras, né, você tem até alguns viajantes que vão tá caminhando com carroças e você meio que pode pegar um atalho neles, né, entra na carroça ali, dá uma dormida e aparece no outro lugar. Só que essa escolha, ela pode ser fatal pros seus aliados, ou até mesmo pra você, porque essa carroça, ela pode acabar sendo atacada. Imagina, você vai lá, entra na carroça, adormece. Quando você acorda, não só a carroça tá destruída, todos os seus aliados, seus peões estão mortos, e você tá de noite, né, e você vai ter que correr desesperadamente pra achar algum lugar pra poder se proteger sozinho. E, cara, o lance, a ideia do jogo é vivenciar uma aventura de verdade com sentimentos de medo, tensão, o tempo todo, como se fosse real. Se você estivesse num mundo onde tá cheio de monstros e bichos e tal, como você se comportaria? À noite, principalmente, porque eu falei da noite ser mais complicada, porque é. Em Dragon's Dogma, assim como em... Dead Island... É Dead Island? Que à noite o bagulho fica doido? Eu acho que é Dead Island, né? Aqui o bagulho é sinistro, velho. É sinistro. De noite, aparecem monstros muito mais fortes, espíritos, um monte de coisa, né? E se você não tiver bem armado, se você não tiver óleo pra luminária, se você... Você tá enrolado, tá ligado? Você tá realmente enrolado. Então é importante você ter essas decisões, se você vai acampar, coloca lá na opção de poder dormir até o outro dia seguinte, não acordar de noite. E se você pegar essas viagens rápidas, né, digamos assim, de carroça, você pode se ferrar e acabar de noite no mapa. É complicado, tá? E eu tô colocando esse medo mesmo em vocês, porque ele é real. Mas, galera, nada, nada, nada que você não supere depois de algumas horas, depois que você entender o que realmente o jogo é. Quem montou o jogo, ele não quer que você faça a viagem rápida. A gente já fez um vídeo sobre isso, né? Pra você... A ideia deles, né, é que você, jogador, desfrute a viagem. Uma coisa que o Itsuno, o Hideaki Itsuno, que é o diretor, né, o Hirabayashi, que é o produtor, que eles comentaram até no último vídeo que nós fizemos aqui, é que eles, geralmente, eles têm percebido, e eles não estão errados em partes não, tá? Eles comentaram que, geralmente, a gente quer, né, um meio de locomoção rápida, a gente quer um cavalo no jogo pra nos ajudar a chegar mais rápido de um ponto a outro. Não porque a gente quer ter a experiência de andar a cavalo, mas sim porque a gente se sente entediado no mapa e quer chegar mais rápido do ponto A ao ponto B. E eu já me senti assim muitas vezes, sabe? Pra mim, eu era um cara que, realmente, eu batia nesse lance de, não, tem que colocar cavalo e não sei o quê. Eu briguei muito sobre isso, vocês sabem, vocês acompanham o canal. Mas hoje, eu entendo a proposta do game. Depois de ter jogado um bom tempo ali, né, embora não tenha zerado, mas depois de ter jogado Dark Arise e tal, eu entendi. E, realmente, o jogo é tão cheio de coisas acontecendo no mapa que você não se sente entediado. Você tá andando, você encontra inimigos, você tá andando, você encontra um monstro, você tá andando, você encontra um lugar, uma portinha, quando você entra, você vai dar num calabouço que tem um bagulho muito louco, com um traje muito louco pra você pegar. Então, tudo vai te estimulando, né, a continuar explorando. E eu vou ser bem sincero pra vocês, eu senti a falta disso, sabe? Saca? Eu gostava desse tipo de coisa em Red Dead Redemption 2, que era muito orgânico. E aqui, de certa forma, é também, tá? Não chega a ser nível Red Dead Redemption 2, eu acho que nunca vai ser, mas a proposta do jogo é outra também. Mas, enfim, o lance de você explorar o mapa, caminhando, vivenciando a aventura é o X da questão. Então, não. Você não vai se deslocar rapidamente do ponto A ao ponto B por horas dentro do game. Talvez, depois, no endgame, quando as coisas ficarem bem mais simples, você consiga essas pedras de maneira mais simples e comprando, né, de maneira mais barata, mediante até o dinheiro que você tenha, você consiga comprar bastante e tal, mas por hora de início de game, saiba que você vai caminhar. Quando você tá caminhando, não sei se vocês estão vendo aqui no vídeo, tem uma barrinha abaixo da vida, tem duas barrinhas aqui embaixo. A de cima, a verde, é a do Life, do personagem, a de baixo é a estamina. Cada vez que você vai andando, correndo, batendo, esquivando, aquela estamina vai acabando, né? Igual em qualquer outro RPG, tá? Então, você não vai conseguir atravessar o seu mapa, chegar do ponto A ao ponto B, correndo por todo o tempo. Não vai. Você vai ter que ficar parando pra poder... né, recuperar o fôlego. Ou, se você tiver um mago, ele vai acabar te ajudando também no processo. Mas não é um caminho de corrida contínua. Saiba de tudo isso. Eu não quero enganar vocês e não vou. O jogo é isso, tá? Ele é desafiador. Você vai encontrar muitos adversários que não vai dar pro seu bico de início. Você vai ter que subir o seu nível, vai ter que subir o nível dos seus peões. De tempo em tempo, detalhe, os únicos que sobem de nível é você e o seu peão principal que você criou lá atrás, né? Os outros dois peões que você tem como companhia, companhia, eles permanecem no mesmo nível. Nunca deixe itens com esses caras, nunca upe esses caras, porque esses caras são personagens de outros jogadores. E por eles não o parem, né, na verdade, por eles não subirem de nível automaticamente como você, a todo momento, você vai ficar convocando, né, invocando outros peões mais poderosos. Então, o seu grupo, ele vai estar sempre em constante mudança. Os únicos que são fixos é você e o seu peão principal, né? Então, tem esse lance também de você sempre estar mudando o que é necessário, sempre estar convocando peões mais fortes, porque também é necessário. Galera, tem muita coisa que talvez você não conheça. Tá vendo aqui, ó? O que acabou de acontecer com o personagem? Sim, você não nada, tá? Você não nada. Se você entrar na água, você vai morrer, meu irmão. Você vai morrer. Kalil, save. Nós já falamos aqui, vou repetir, porque esse vídeo eu quero que seja um vídeo que abrange tudo. Não existe saves no game, né? Vários slots. Você tem um único slot de save. Começou o jogo ali, cara, você vai naquele save até o final. Tá? Se você fez alguma coisa muito louca, queria ter gravado aquilo, a única maneira de você voltar a fazer aquilo de novo no mesmo save, voltar o seu ponto de save da estalagem anterior. Eles falaram recentemente que, embora tenha um save só, existem várias regiões e nessas regiões você pode dormir em estalagens. Cada uma dessa estalagem, ela vai ser um ponto de save a retornar se você quiser. Por exemplo, eu, produtor de conteúdo, cheguei numa cabana muito, uma caverna muito louca que eu encontrei um traje muito doido e eu quero fazer essa dica de traje pra galera. Só que já passou e eu não gravei agora. Bom, eu saio do jogo, entro no jogo de novo e escolho pra voltar o meu save da última estalagem que eu dormi. Então, assim, é sempre importante você estar dormindo em todas as cidades que você encontrar, descansar nessas cidades pra ele fazer esse tipo de save. Fora isso, não tem, saca? É um único save mesmo. É, galera, é um jogo diferenciado. Mas eu garanto pra vocês que depois que vocês começarem a jogar, se realmente você pegar o gosto pelo bagulho, cara, você não larga mais e eu tenho certeza que uma porrada de gente que tá aqui comigo que já é fã vai concordar comigo nisso e comentem, tá? Comentem, tá? Comentem. Porque a sua experiência vai encorajar e explicar também melhor pra quem está na dúvida e nunca jogou nem o primeiro, nem nada, não tá acompanhando, chegou aqui de gaiato. Então, o seu testemunho ajuda muito. E claro, que eu vou esquecer um ou outro ponto, né? Mas é importante que se você lembrar de algo que eu não falei e que é importante, meu, fala aí, tá? Cara, sobre gráficos, né? Meu, pra mim, não é uma surpresa nenhuma, né? Ver que a física desse jogo não é das melhores. Você pode ver aqui, ó, o cabelo, né? Ultrapassando ali a armadura. A gente já viu nos trailers, né? A lança do lanceiro ultrapassando a capa. Então, tem tudo, cara, eu já coloquei na minha cabeça que esse, ele é um game, é um game bonito em cenário, em trajes e armaduras, como você tá vendo aqui, tá? Só que quanto a modelagem de personagem, ele é do mesmo nível, se não pior aí, do que os bonecão de cera da Ubisoft. Então, não se sinta espantado em, se você comprar o game achando que você vai ter um nível de modelagem The Last of Us. Não, você não vai, entendeu? Você tem aqui, até aqui mesmo nesse meu vídeo. Esse vídeo aqui que vocês estão vendo, galera, é o meu vídeo, tá? Meu vídeo de gameplay quando eu testei o jogo ano passado, tá? Ó, tá vendo aqui o cabelo? Ultrapassando a armadura. Aqui atrás o escudo, ó. Esse negócio doido do escudo não era pra estar desse jeito, é onde ele põe o braço, mas olha como é que tá. É, os personagens, estão vendo aqui o rosto da personagem? É, aqueles bonecão mesmo, entendeu? Então, assim, saiba disso, não é problema pra mim, sabe? Eu vou jogar esse game aqui deliciosamente do jeito que eu joguei essa build aqui, eu gostei pra caramba, porque eu sei que o foco do jogo não é foto realismo, pelo menos no lance de modelagem do rosto dos personagens. Você vê, né, que ali na hora que você tá montando o seu personagem ali, naquela demo que eles colocaram, é lindo de morrer, mas aquilo não representa em game, tá, pessoal? No jogo, não é bem desse jeito não, principalmente os NPCs, cara. Ó, olha aqui, ó, olha o rosto dessa mulher, tá vendo? É simples, tá? E eu quero que vocês, que estão chegando agora, que não entendem ainda muito do jogo, cheguem no jogo sabendo disso, pra não se decepcionar depois, entendeu? Eu já tô crente que não vai ter, na versão final, não vai ter uma melhoria significativa, não, vai ser desse jeito mesmo, e bora lá, mano, bora lá. Isso, pra mim, eu, Calil, isso não desabona, mas eu sei que muita gente, né, tá comentando até aqui nos nossos vídeos, coisas do tipo, nossa, mano, você tá ligado, aquela galera exagerada, né? Nossa, gráfico de Playstation 3, né, nova geração, não, para, não é assim também não, mas eu concordo que a modelagem, não é nem a modelagem, porque a modelagem é até bonita, a modelagem é o formato, eu tô falando da expressão, né, a musculatura, a expressão, tal, cara, é estilo Ubisoft mesmo, entendeu? Pelo menos, há um ano atrás, no teste que eu fiz, era desse jeito, e vocês estão vendo aí na gravação, e eu comentei com vocês, e repito, eu não creio que isso vai mudar muito, tá? Então, vá ciente disso, tá? Esse vídeo, eu quero falar tudo que talvez já era pra ter falado, mas eu só percebi que a galera ainda tem dúvida por conta dos comentários que vocês estão fazendo, tá? Deixa eu ver, o que mais, cara? Hum, deixa eu pensar, eu acho que eu já falei dos inimigos, da noite, da viagem rápida, cara, eu acho que é isso, cara, tem a questão lá das missões, né? as missões, elas não vão ficar pra sempre no seu inventário, né? Quando essas missões, quando você pegar uma missão secundária, meu, vá fazer essa missão secundária, porque ela pode expirar, pode acontecer de você estar fazendo uma missão secundária, e o personagem principal daquela missão morrer, a gente viu isso no exemplo que eles deram, né, recentemente, onde eles levaram um grifo pra dentro da cidade, e lá dentro da cidade tinha um monte de NPC importante, e aí é passivo dessa galera morrer, quando esses NPCs morrer, né, você vai perder a missão? Talvez, eles vão pra um lugar lá que é um necrotério, um mortuário, um negócio assim, e aí pelo menos é o que eles explicaram na entrevista, né? E aí você pode chegar lá como a, como a Ryzen, né, como o Nascent, chega lá e ressurgir eles, mas se você demorar, é, aí sim, eles vão ser enterrados, e você perde tudo e tal, pá. Cara, é diferenciado, o jogo é diferenciado, tá? Existem situações que o jogo, tá vendo aqui, ó, o jogo tá apontando, o caminho a seguir, tá vendo aqui, ó, é, olha eu tentando baixar aqui pra ver se a câmera vai, é, aqui, eu acho que é, acredito eu que era lance de missão, eu não lembro, faz tempo, né, que eu joguei, acredito que era um lugar pra ir pra fazer a missão e tal, mas tem outros lugares que não tem, entendeu? E o mapa do jogo, pelo menos o que eles falaram na entrevista, na última entrevista, ele é maior que, o primeiro, mais que quatro vezes, inicialmente, eles estavam falando que o jogo era quatro vezes maior que o primeiro, mas agora eles erraram, eles falaram que não, é muito maior que isso, então assim, esteja preparado, você vai, caminhar muito, você vai enfrentar muito monstro, não é feio você sair vazado quando você perceber que aquela luta não é pra você, vá se preparar, ele tem todos esses pontos que é legal ter comentado e ter falado, mas sabe o seguinte, a partir do momento que você pegar gosto pelo negócio, que você entender a proposta do game, você entender como o jogo funciona, mano, você vai vivenciar, acredito eu, uma das aventuras mais incríveis que você já teve em RPG, e a liberdade que o jogo te dá, é um percentual muito grande, um fator muito grande disso tudo que eu estou falando, entendeu? Caras, está na dúvida ainda? Pelo menos para saber como é o game, pega o Dark A Reason, se eu não me engano o Dark A Reason deve estar na Plus, e se não tiver também é baratinho e tal, joga, joga, que eu acho que você vai entender, talvez eu tenha esquecido um monte de coisa aqui, mas eu acho que os pontos principais, eu falei, e eu espero que vocês ainda se sintam na vontade, vocês que não jogaram nada do game, tenham entendido, e na dúvida da dúvida da dúvida da dúvida, Calil, eu realmente ainda, me parece muito louco, mas eu ainda não sei, mano, não compra agora, entendeu? Espera, espera uma promoção, se você jogar, como eu falei, dá para você entender o game jogando o Dark A Reason, mas se você não quiser e quiser jogar o 2 mesmo de começo e tal, espera então uma promoção e tal, e boa, tá ligado? O jogo é isso que eu falei para vocês, e muito mais que a galera vai estar falando aqui nos comentários, tá? Eu sei que eu foquei mais em pontos negativos nesse vídeo, não é ponto negativo, mano, mas é pontos que realmente muita gente não se atenta, e depois vai reclamar, ah, eu achei que o jogo era outra coisa, eu achei que o jogo era não sei o que, ninguém me falou, não, eu estou aqui te falando, tá bom? Então é isso, galera, comentem, fala como é para mim, como que está o seu hype para o game, se ele ainda se mantém, se é aquilo mesmo que você quer, se você já conhece o game, ou se é a sua primeira vez, jogando direto do 2, se você, ó, outra coisa, para entender um pouco da lore, assista o anime da Netflix, velho, é pequenininho, rapidinho, e ele vai te dar uma base boa, da lore do game, tá ligado? E é isso, pessoal, o que eu não falei que vocês acham que seja interessante, os veteranos aí, né, de Dragon's Dog, pô, Calil, eu acho que explicar para o pessoal que isso, 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 também funciona desse jeito, é legal, meu, comenta aí, tá? Eu não vou lembrar de tudo, até porque eu nem zerei o primeiro, tá ligado? Eu só tive uma noção do que é o game, então, do que eu tive noção e lembro, é isso que eu estou falando, vocês me ajudem a complementar, beleza? Beijo no coração, o que eu posso falar é que eu estou hypado demais, e dia 22 é nóis com isso, vamos! E aí